Olá, vereador João Jorge. Estamos fazendo esse vídeo para alertá-lo que estamos enviando um ofício à Vossa Excelência com referência à doação de campanha nessa gestão. É ênfase no gabinete da vereadora Juliana Cardoso, Toninho Vespoli, Alfredinho e José Pólis Neto. Vamos divulgar o nome de cada um dos assessores que fizeram doação, o nome, a matrícula e o valor doado. Vossa Excelência sabe que é proibido por lei fazer doação de campanha por comissionado. Eles são proibidos por lei eleitoral. Esperamos que dessa vez Vossa Excelência tome as providências necessárias para o caso. Faça a sua parte.